Já sentiu muito medo de falar errado perto de quem fala super bem? Sabe falar, mas nunca se arrisca? Sempre precisa de ajuda daquele colega de trabalho que sabe inglês? Se você pensou já para alguma dessas perguntas, você precisa assistir esse vídeo até o final. I'm teacher Tatiana Santos e em nosso bate-papo hoje vamos falar sobre como perder o medo de falar inglês. Para continuar não apenas melhorando o seu inglês, mas também desenvolvendo as estratégias certas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para perder o medo de falar inglês, primeira coisa, vença o perfeccionismo. Muitas vezes o que impede você de aprender e falar o inglês é não saber lidar com as suas limitações e os seus próprios erros. Então é preciso vencer a barreira do perfeccionismo. Now I'm pushing hard. Eu sei, tô pegando pesado aqui. Mas é isso mesmo. Sair da negação é o primeiro passo para qualquer mudança. E se você já está assistindo esse vídeo, isso já diz muito sobre você. Saiba o seu porquê. Essa é a segunda forma de perder o medo de falar inglês. Escreva seus objetivos para o aprendizado de inglês. Eu vou aprender inglês para... Você já tem um plano de estudo? Por quanto tempo planeja estudar? Quais são as grandes ações desse plano? Começar um curso? Comprar materiais? Fazer um intercâmbio? Ou um mix de intercâmbio e turismo? Saber claramente seu objetivo ajudará você a celebrar seus avanços, não se comparar com os outros e permitir se arriscar e superar o medo de errar. After all, você não tem nada a perder. E a terceira coisa para você fazer para perder o medo de falar inglês é encare suas limitações com mais leveza. Take your risk. Quando eu fiz o meu intercâmbio para o Canadá, eu estava começando a ensinar inglês, mas morria de medo de falar inglês na frente dos meus colegas de trabalho. Professores bem experientes. Alguns haviam sido os meus professores quando eu era aluna. Enfim, quando cheguei em Vancouver, na minha homestay, a casa de uma família que hospeda estudantes, havia mais cinco alunos. Gente da Alemanha, Turquia, Chile, Arábia Saudita e também da Coreia do Sul. Alguns já estavam ali há alguns meses, mas o meu colega da Arábia Saudita tinha um inglês bem básico. Sabe o que me impressionou na convenção com ele? Ele não tinha medo de errar. Se esforçava para se comunicar e todos se esforçavam para compreendê-lo, especialmente a nossa host mom. Depois dessa experiência, eu fiquei mais corajosa para me arriscar. Take risks. Venci meu perfeccionismo de querer falar sem erros, o que é praticamente impossível quando estamos em um processo de aprendizagem. E pude aprender muito nas semanas que estive lá. Na verdade, essa mudança de postura influenciou muito o desenvolvimento de minha fluência. E aqui estou, ajudando você a desenvolver a sua também. Bem, para o nosso momento challenge, responda aqui. Qual é o seu nível de inglês? Iniciante? Básico? Intermediário? Avançado? Saber por onde começar faz toda a diferença. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações. Ah, e compartilhe com alguém que quer aprender inglês também. See you next time!